És amada, ó Rosa de Saron, ó Rosa de Saron, és amada, admirada, abençoada e perfumada por Deus. Sim, és Rosa de Saron, agraciada e iluminada por uma potente lâmpada chamada Cristo Jesus, o Teu Salvador. Lá dos céus é grande a porção do amor que, derramada pelo Senhor, faz feliz e resplandecente o Teu coração. De Ti Ele cuida com muito afeto e carinho, Te conduz por um lindo e justo caminho e vai Te livrando do mal e da perdição, concedendo aos Teus dias, sublime paz, renovadora e refrigeradora, consolação. Ó Rosa de Saron, Cristo, o bom jardineiro, não quer ver-Te triste e nem abatida. Por isso, de janeiro a janeiro, a fim de alegrar-Te, aos canteiros de Tua alma, vai visitando e com o orvalho celeste os regando, trazendo a Ti tranquilidade e serenidade, prometendo-Te também que, como amigo fiel em Tua árdua jornada, será Teu companheiro, idealizador e concretizador de Tua felicidade. Câmara de Tua loudly e Amém. Amém.